Oi, Isalu! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje começa o vlog! Já que eu gravei pra vocês o review desta colinha aqui abençoada, aproveitando que eu já apliquei a cola na minha cabeça. Se você não assistiu, vai lá assistir o vídeo que eu faço o review dessa cola aqui, tá? E eu mostro pra vocês. E essa cola aqui, gente, ela é em fita, tá? Tipo dupla face. E pra vocês verem esse vlog, vocês também precisam ver o review, aonde eu colo direitinho, explico como é que faz. E nesse vídeo é só o intuito de mostrar se ela realmente dura, porque aqui ela diz que dura de duas a quatro semanas, então nós vamos ver na prática. É claro que eu não sou louca de ficar duas ou quatro semanas com ela, acho que uma semana já é o máximo pra mim. E uma semana já é o máximo pra gente poder saber se a cola é boa mesmo. Eu, durante essa semana, eu vou fazer aeróbico. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho feito muitos exercícios, então isso é ótimo pra mim pra testar se ela é a prova d'água. Já que não tá muito calor, tá muito frio, então não dá pra testar soando normalmente. Então eu vou testar, sei lá, fazendo exercício, porque eu não sou doura também de mergulhar minha cabeça dentro do chuveiro. Debaixo do chuveiro pra poder acondrecer meu cabelo, enfim. Vamos testar, assim, a prova do suor, porque suor também é água, né? Gente, vamos então pro vlog, tá bom? E esse é o primeiro dia, hoje é sábado, tá? E vai ser o primeiro dia, então eu vou tirar no sábado que vem. Desenho de sorte. É isso. Então se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho da Isalu pra não perder os próximos que eu postar. E me segue lá no Instagram também, que é arrobaizalu38, é muito, 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 muito importante. Lá é onde rola todas as baixaduras aqui do canal. Tudo que eu vou fazer aqui, eu aviso lá, eu coloco em cash pra vocês. E vocês já sabem, né? Onde a gente relaciona de perto. É isso, então vamos logo pro vlog. Puta que pariu, gente. Calei de fazer exercício. Tô morta. Vamos ver se a cola... Você vê. Eu acabei de fazer exercício, já tô gravando. Vamos ver se a cola não é descolada. É claro que aqui na frente, ó. Eu não colei, lembram, né? Aí, vamos ver. É. Tá, ó. Ó, firminha. E, gente, tá frio. Eu não suei tudo que eu sou normalmente. Porque tá muito frio, mas eu treinei com a mesma intensidade. E... Tô vendo que tá resistente ao calor. Então... Ótimo, ótimo, ótimo. Hoje é o primeiro dia do vlog. E vamos ver como é que ela vai se comportar amanhã. Tô muito feliz. Deixa eu ver aqui dos lados. Aqui... Aqui é mais ou menos, né? Porque já não tava colado direito. Mas... Se a gente ver que cola aqui... É só reforçar aqui. Né? Tô feliz que tá dando certo. É isso. Oh, sister. Hey, I wanna miss a little bit too. Yeah. Gente, quase que eu esqueço de gravar vlog hoje também. Gente, hoje é o segundo dia, tá? Do vlog. Segundo dia. E vamos ver como é que a cola tá ainda, tá? Lembrando que aqui na frente eu não colei. Mas, ó. Ainda tá bem firme. Tá vendo? Essa aqui é essa parte que tá sem colar mesmo. Ó. Ó. Até aqui, lembra que tava meio saindo? Ó, ainda grudou bem. Aqui, ó. Aqui já, tipo, já tá descolando um pouquinho, tá vendo? Mas, enfim, né, gente? Vida que segue. Vida que segue. E é isso. Pelo menos a cola tá segurando a cabeça, né? Pelo menos ela não tá escorregando, né? E... É barata. Vamos dizer que ela é barata, né? Não é tão cara assim. Então, dá pra usar. Né? Não vamos... Não vamos precipitar nossas opiniões nela no segundo dia. Vamos ver. Vamos ver. Enfim, gente. Até amanhã. Gravo pra vocês de novo. Vou tentar gravar de manhã, tá bom? Hoje eu vou fazer exercício de novo. Talvez depois do exercício eu vou e gravo pra vocês como é que tá. Beleza? É isso. Gente, eu vou tomar banho agora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar. Eu vou lavar esse cabelo. Entendeu? Que eu não aguento. E vou tentar finalizar ele. Tipo, eu vou botar uns rolinhos, sabe? Vou tentar dormir de rolinhos. Nossa, eu sou muito doida, gente. Eu só complico meu sono. Durmo de touca, durmo de não sei o quê. O que foi? Nada. Mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, acabei de fazer exercício. Continua a mesma coisa, tá? Segura. Entendeu? Não é aquela coisa que você vai puxar, vai sair da sua cabeça, ó. Tá vendo? Eita, eita. Eita. A Iná tá espirrando. É isso, gente. Vou tomar meu banho agora. E depois eu volto aqui. Beleza? Então, gente. Acabei de tomar banho, né? Tava comendo aqui. Eu voltei pra explicar pra vocês, tá? Antes que vocês... Não sei se vocês viram nos outros vídeos. Porque talvez vocês ficam tipo... Nossa, ela disse que ia lavar o cabelo. Dá pra lavar com a lace colada. Não, gente. Tem gente que entra na piscina, toma banho com a lace. Com a cola à prova d'água e tudo mais. Eu, nem com a cola à prova d'água da Ultra Rouge, eu fiz isso. Por quê? Porque meu cabelo não tá trançado. E porque eu tenho medo de apodrecer meu cabelo por baixo. Então, eu não faço essa loucura. Entendeu? Pra mim, eu acho um pouco de loucura. Por quê? Pensa só, você entrar na piscina. E quando você entrar na piscina, você tem que tomar banho, né? Claro. E você, tipo, por causa dos resíduos do cloro, né? Que tem na piscina. Imagina isso, o seu cabelo. E você sabe que se você lavar, tipo, você não vai conseguir lavar ele. Tá de baralhice. Então, tipo, eu não sou o tipo de pessoa que arriscaria fazer isso. Entendeu? Então, quando eu falei pra vocês que eu ia lavar o cabelo, eu disse que ia lavar do jeito daqui pra cá. Pegando as mexinhas e lavando, assim, debaixo do chuveiro. Mas não, tipo, botar a minha cabeça debaixo da água. Entendeu? Eu só tô voltando pra explicar isso. Porque, assim, né? Já pessoas pensam que, tipo, eu não posso ser responsável por isso. Eu tô falando que eu não faria. Mas você faz tudo bem, entendeu? Pra mim, eu não acho legal, sabe? Ainda mais que meu cabelo tá na transição. Então, imagina a podridão que deve ficar. E... É isso. Vou botar pra explicar pra vocês. Aí, tá aqui, ó. Eu fiz um nozinho aqui, já tirei a água dele bastante. Daqui a pouco eu vou finalizar ele. É... Tô aqui fazendo algumas coisas no computador. Daqui a pouco eu vou finalizar ele. Então, é isso. Eu voltei pra explicar. Porque, gente... Sério. Pensam muito onde fazer isso, tá? Assim, se eu fosse careca... Problema algum. Porque você é careca e você não tem cabelo na sua cabeça. Natural. Tão de boas. Tá com a cola... É... A cola... Tá com a cola... Ai, meu Deus. A prova d'água. Tão de boa. Agora, imagina. Você entra dentro de uma piscina ou você molha o cabelo. A água, ela vai ficar no seu cabelo. Vai ficar entrenhado no cabelo. Ainda mais cabelo crespo e... Cacheado, né? Então, assim... Tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado. Porque a gente usa lace, mas a gente também tem que ter um cuidado com o nosso cabelo natural, né? Então, é isso. É nóis. Vlog. Quase que eu esqueço de novo de gravar. E, gente, não mudou nada. Ó. Umas partes já estão, tipo, soltando. Essa parte que eu não colei, tá vendo? Não tem... Não tem fita aqui. Então, não é problema da fita. Será que esse cachorro vai me dar uma folga? Será? Então, gente, é... Não mudou nada. Hoje é o terceiro dia que eu tô com a cola. O quarto, se eu não me engano. E a cola ainda continua intacta. Porém, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu não estou gostando, tá? Na fita. A fita, ele tem esse probleminha aqui, ó. Não tem adesivo? Quando o adesivo solta e pega sujeira, tá vendo? Gente, não dá, né? Porque se ficar parecendo que sua cabeça tá suja... Porque isso aqui é só poeira, né, gente? Mas se ficar parecendo que sua cabeça tá suja... É foda, né? Usar fita assim. Que aí pode ser também maquiagem. Mas não deixa de pegar, né? Ó. E isso tá dentro da telinha da Lace. Ela não tá fora. Ela tá dentro da telinha da Lace. Aí a gente tem que ver, né? Se tá assim no terceiro dia, imagina nos outros dias. Mas mesmo assim, ela segura. Entendeu? Ó, segura bem, ó. Tá vendo? Tá segurando. Ela tá firme aqui. Porém, algumas partes tá soltando já. E outras partes já tá solto. Porque não coloquei fita, mas... Tá durando. Vamos ver. Vamos ver. Então, até amanhã. Bom dia. Bom dia. Gente. Vou dar uma coisa pra vocês. Hoje é... Que dia hoje é... Que dia que é hoje, amor? Hoje é sábado. Eu acho que é o quinto dia que eu tô com a Lace colada. E eu vou tirar. Porque, olha só. Gente... O único problema dessa adesiva é que ele suja horrores. Entendeu? Horrores, horrores. Olha. E... Foda. Mas hoje eu vou tirar ela. Vou esperar chegar em casa que eu tô indo no mercado. Aí eu mostro pra vocês como é que tá. Gente, hoje não vai dar pra mostrar lavando, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês que essa cola adesiva... Ela sai extremamente muito fácil. Tá? É só você ir puxando, ó. Puxando que ela vai saindo. Tá vendo? Todinha. Então, isso vai ajudar vocês a lavar bem mais rápido. Diz que eu gostei muito nessa... Nessa cola de fita. Então, hoje eu vou lavar ela. Se você quiser ver como eu lavo, já tem vídeo no canal, tá bom? Um dos vlogs que eu faço também eu mostro. Só não vou mostrar agora porque eu tô com um pouco de pressa. Mas depois eu vou voltar pra finalizar o vlog com vocês. E eu vou mostrar como ficou, tá bom? Então, é isso, gente. Por isso que eu nem vou mostrar. Porque é muito fácil tirar. Tá vendo? Muito fácil. Só que o problema é que ela dá uma agarradinha nos cabelinhos. Então, toma cuidado pra ela não agarrar diretamente nos cabelos, tá? Mas faz mal, tá? É muito fácil tirar. Já ficou limpo aqui. É só lavar, tirar e pronto. Beleza? Gente, já lavei meu cabelo. Eu tomei banho. Já tá preso. Já tá seco. Eu finalizei mais ou menos aqui. Olha aí se passei um secador nela. Vamos mostrar pra vocês como é que ficou limpinha. Aqui, gente, ó. Ficou limpinha, tá vendo? Bem limpinha. Não tem cola. E, gente, depois eu vou voltar pra finalizar com vocês. Eu vou falar tudo que eu penso pra essa cola, tá bom? Agora eu vou terminar aqui. Vou passar uma prancha nela. E é isso. Já estou com outra lace. Já estou com outra lace. Usando, gente. Essa lace é a mesma lace de sempre. Aquela preta que eu tava usando. Enfim, eu queria falar pra vocês o que eu achei dessa cola, tá? Nessa fita. Vamos começar. Se vale o preço que eu paguei nela, que foi R$49,00 ou R$39,00, alguma coisa assim. Vale, tá? Porque, assim, eu achei que é muito prática. É muito mais prática do que você ir lá com a cola, esperar secar, nananana. Esse é um ponto positivo. Ela é muito prática. Ela gruda na hora que você colocar, entendeu? Na hora que você tirou, grudou. Na hora de tirar também, a cola é muito boa. Achei muito, muito mais fácil. Muito mais relaxante, assim, sabe? Tipo, só tirar e, tipo, sabe? Então, pra mim, assim, gente. Pra minha experiência, assim, que eu tive com ela. Essa cola, tá? Essa cola em si. E essa marca, não conheço outras, entendeu? Ainda posso testar. Mas, se tratando desta marca, dessa cola, desse tipo de cola, é esses pontos positivos aí que eu achei, entendeu? Ela é muito prática. Ela prega. Assim, na hora que você coloca, ela já gruda, entendeu? Só que, assim, você tem que tomar um cuidado maior pra não pegar no seu cabelo. Porque é pior do que cola mesmo, entendeu? Cola líquida. Porque a cola líquida, você vai estar moldando ali, né? A área que você quer. E essa cola, não. Essa cola é meio quadrada. Ou você tem que cortar ela. Que eu acho um pouco mais difícil. Porque ela gruda na tesoura e... Porque a colinha, né? Tipo, uma desibida, gruda na tesoura. E, tipo, você acaba perdendo. Ou você gruda um pouco mais à frente, tal. E tem que tomar muito cuidado com o cabelo. Porque ela puxa o cabelo, tá? Quanto natural, quanto da lace. Ela puxa o cabelo. Então, tem que ter uma cuidado com isso também. E o ponto... Esse é um ponto negativo. Entendeu? Outro ponto negativo nela... É que eu vou mostrar pra vocês. Ela faz uma sujeira aqui. Que eu não entendo. Fica muito feio. Parecendo que é caraca. Parece que a pessoa não tomou banho. Não lava a cabeça. Isso, pra mim, é horrível. Porque eu sou muito chata com isso. Sou muito chata com limpeza. Eu não gosto de aparentar tá suja, sabe? Não gosto... Ai... Sabe? Então, assim... Eu não gostei muito desse aspecto. Agora... Deu isso depois de uns três dias. Pode ser que, tipo... Você usar, tipo... Por um dia ou dois dias. Como eu falei pra vocês. Que é prática. Então, tipo... Você coloca na... Gruda na cabeça. E acabou. Entendeu? Então, tipo assim... Se você quiser sair pra uma festa. É só, tipo... Fazer e ir rápido. Entendeu? Não precisa você ficar lá fazendo todo o ritual. É... Outro ponto negativo também. Que eu acho que não dá pra fazer bald cap. A bald cap é uma das melhores opções pra deixar mais natural. Porém, se você pegar uma highline bem natural. Acho que isso não vai importar tanto, sabe? É... Qual o outro ponto positivo? Ah, gente. É só esses pontos mesmo. Negativo e positivo. Ela é resistente, tá? Aquele dia lá é porque eu não grudei direito. Eu já tive outra experiência. Eu gravei... Eu gravei não. Eu colei de novo depois de um tempo que eu fiz esse vlog. E... Eu, tipo... Meio que gostei. Ela grudou bem, tá? E é isso, gente. Esses são os pontos positivos. São pontos negativos. E eu espero que tenha ajudado vocês. Coloquem aí nos comentários. Qual tipo de cola que vocês mais gostam. Então, se vocês já usaram esse tipo de cola dessa marca ou já usaram de outra marca, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Que é sempre bom a gente estar conversando, trocando ideias sobre isso. Pra eu poder também estar trazendo mais conteúdos pro canal. Tem colas que vocês estão pedindo pra me testar. Que eu vou trazer aqui em breve, tá bom? Eu vou trazer aqui pro canal. Como essa cola de fita que já me pediram pra testar. E eu testei. Graças a Deus eu consegui. Mais uma cola que a gente testou aí. Entendeu? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Se eu ajudei, coloque nos comentários. É isso. Se você vai comprar. Se vocês vão comprar. Se vocês não vão comprar. É isso, gente. Então, muito obrigada, gente. Até o final. Até o próximo vlog. Tchau. 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 Tchau.